Pô, vou te falar. Magal Lura do Loucaneta é... Vai, toma. Deixa eu, filha das putas. O que você achou da treta do Loucaneta? Magal Lura do Bolsonaro. Você sabia dessa treta? 2.500 pessoas! Aêêêê! Vamos, porra! Não? Não. Do Loucaneta? Tu já jogou Supercopas em Pedidos? Não. Tu já foi chamado? Já. Porra, tava de louro. Porra, porra, louro. Porra, claro! Porque eu quero ser louro do Kazé também. Kazé, tu tá precisando de louro aí não? Caralho, até o Kazé já foi. Caralho, mané. Pô, por quê? O que aconteceu? Natal! Na live de Natal, todo mundo ia agradecer. Pô, felicidade. Foi aquele bagulho que... Um falou que tem seguidor pra caralho, então foi isso? Não, eu nunca falei isso. Não, mas teve uma porra dessa. Não, ele falou isso pra outra pessoa, mas foi o... Ah, ele falou? Não, não foi ele não. Foi o Juninho Manella. Pô, que turminha é o Supercopas. Juninho Manella jogou pra outro cara... Que turminha! É! Quem é você? Tem quantos seguidores? Tem 100 mil seguidores de porra dessa. Meu Deus. Caralho. Mas empatite C, você tem, amigo? Todo mundo tem algo que o outro não tem, porra. Ficou pro mole. É só procurar. É só procurar. Caralho. E sapinho, pega final de semana quem é ou não? Hã? Qual foi o teu treto? Ah, os caras me chamavam pra jogar Supercopas impedidos e ninguém deixou entrar pra jogar. Aí... Detalhe, o nome do time era time dos 40. Era só os coroas. E aí, porra, eu fico puto porque eu... Tu foi até lá? É. Fui de carro pra São Paulo, não precisava ter ido. Pra ficar vendo o Lucaneta... Puta, ali é foda. Sósia do pequeno. Não, os caras fazem gol e comemora como se fosse origina... É... Isso é doideira. Isso é doideira. Cara, eu tenho um problema sério com a competitividade de futebol que não importa, tá ligado? Tipo assim, vai ganhar mundo que joga pelada e briga. Falei, gente, que que é isso? É, eu tô tranquilo, homem. Que porra é essa, irmão? Não, e aí... Eu já te vi pelado uma vez na pelada dele. Ah, eu já me vi pelado. Viu mesmo, sério? Viu a piroca dele no... Faz com a mão. É, com a mão, tá subindo. Como é que é? Como é que é o piro dele? É, vai subir, tá subindo. Cara, esse aqui é o saquinho, ó. Esse aqui é o saquinho assim, ó. É tipo assim, é tipo assim. Caralho, meu saquinho. E é pretinho, da mesma cor. É da mesma cor da minha mão. Que isso, cara. É igual o Sidor. A gente tirou pra merda agora. É uma água geladíssima também. Foi eu, você e Igor Julião. As três maiores pirocas do futebol brasileiro. Porque, pô, pra você jogar uma pelada com pessoas desconhecidas, tirar a carro, você tem que ser confiante, né? E aquilo, você é um idiota, cara. Ele falou, ah, se eu jogar cinco meses, eu consigo treinar e jogar igual jogador profissional. Pô, eu ainda... O Igor Julião dentou lá na gente lá. Ele mandou a gente pra mamar naquele dia lá. Caralho. Chuva de verão, dez reais. Ah, começou. Desculpa o atraso, galera. Tá ruim de conseguir Uber. Tô chegando. Moleque, se choveu. Eu vou pedir pra porra do FBI. Caralho. Falar assim, para de perseguir a Patrícia Lelis. E vai atrás. E vai atrás desse perfil chuva de verão. Deixa o monarca em paz. Deixa o monarca em paz. E a Patrícia Lelis? Caralho, Patrícia. Caralho. Vitinho, dez reais. Fala, Magal. Tá lindo com a blusa da Insider. Tô pagando superchat com dinheiro da Blazer. Boa. Pode ir pra doze. Valeu, Vitinho. Só tem babaca. Fala o nome do patrocinador, Magalho. O pior público que eu tenho na minha vida. E... Vamos... Mais uma pessoa da plateta. Cara, mas pera aí. Qual foi a porra da treta? Você brigou com ele? Dedo na cara, os caralho? Xim. Xim. Eu chamo El. Xim. Eu briguei com ele. Eu xinguei ele na cara dele. Cara, no final do jogo, tipo... Já tava puto, porque... Eu nem errei lance. Eu tava fora do lance. Chutaram em cima da Nath Potira. A bola voltou no cara. Ele chutou, foi gol. Isso foi no Roblox ou no... No Roblox. Aí... Libertadores do Roblox. O cara me olhou, me procurou. E começou a me esculachar. Caralho. Nossa. Viu? Pede pra você. Você pede pra entrar e não joga nada, não sei o quê. Aí eu... Vai se fuder, seu filho da puta, seu lixo. E aí fora do... Eu saí do jogo. Comecei a xingar ele de fora. Ó o avião dele passando aí, ó. A avião do Lucaneta aí. E aí no vestiário depois... Pera aí, só passar essa porra. Pior que nem pega, né? Nem pega. No vestiário eu falei... Eu falei... Lucas! Aí ele me olhou achando que eu ia pedir desculpa. Eu falei... Vai tomar no cu! Pega aqui, otário. Aqui é do lado. Aí eu falei tipo... Pô, você nunca mais fala daquele jeito comigo, tá? Olha a faca! E você... Você falando que você não iria pra dentro de alguém que te xingasse ao vivo. Pô, eu só falei... Você é descompensado, porra! Caralho, Magal! Essa é a palavra certa. Porra, não, mas eu admiro às vezes. Às vezes tem que ser mesmo, filho. Top 3 descompensados você conhece. Descompensados? É. Caralho, você é um dos bons. Não, eu sou Pelé. Eu sou Pelé do descompensado. É. O Pelé que brigou comigo terça-feira, quarta-feira. Qual é, Pedrão? Vamo lá! Caralho, mano! Porra é essa? Pô, agora eu não me vejo muita vez de ler um descompensado, mano. Porque eu vou ser muito bom nisso, mano. A galera... Não tem ninguém do Casimiro? Estagiário? Geraldo, eu falo um podre de alguém do Casimiro aí. Farpa aí alguém. Caralho... Deixa ninguém vir aqui do Casetv aqui, sabia? Eu tô entendendo com isso. Não, pô, o Beltrão, os estagiários são pirocas de competitivo, de pelada. Eu odeio tudo isso. Ela leva muito a sério. Pô, eu acho imbecil pra caralho. Na Copa Sérgio? Tu nem foi, né? Nem foi, né? Copa Sérgio, moleque! Moleque, caralho! Meu Deus do céu! Fala Copa Sérgio! Que é o inimigo da alegria! Moleque! Pedro, você vai... Você vai lá segunda-feira ver os moleques jogando bola na barra? Cara, é óbvio que não, gente. Que isso? Que ideia é essa, gente? Eu faltei broxada pra ir. Pô, olha isso, cara! Doente do mental! Mas enfim... Ele faltou, né? Falta pra bastante coisa. Vai fazer um bolo. Vai faltar quinta-feira agora. Vai faltar quinta-feira. Vai faltar quinta-feira. Vai botar silicone na minha mulher. Pra onde? No podpá, ele vai. Podepá. Fala mal do programa, hein? Fala mal do brochado. Mas vamos acompanhar lá. Ao invés de ver o brochado, é mentira. O nosso brochado vai ser na sexta. Eu vou... Três mil pessoas! Aêêêêêê! Porra, brigadão mesmo quem colou aí. O saco do totô da boca. Deixa eu perguntar. Vem fazer uma pergunta aqui pro Pedro Certeza. Sem humilhar. Sem humilhar. Não seja sem educação que nem os rapazes ali, não. E o Botafogo, hein? É, o moleque foi até expulso. E baixa... Só baixa um pouquinho pra pressionar a câmera. Tá bonito o programa, família, do chat aí? Do chat! É, o pessoal do chat tá assistindo. Tá longe do bagulho. Boa noite, Pedro. Certezas. É uma pergunta. Vamos supor que você... Segura aí, segura aí. Vamos supor... Boa noite, tenho certeza! Calma, o cara tá nervoso. É porque... Não, eu tô nervoso. Eu nunca mexi com isso, não. Vamos supor que você planeja... Botafoguei. Você planeja ter um boneco aí. Que isso, cara? Os caras... Não, calma, pô. Não, não, não. Eu já tenho um boneco ao filho. Eu que trouxe. Você pretende formar uma família com a sua esposa. Mas parabéns pelo seu casamento que tá chegando aí, entendeu? Pô, obrigado, irmão. E aí, você só pode escolher um padrinho pro seu filho. Eu não vou falar o Garrincha, porque o Garrincha é unanimidade. O Garrincha tá morto. Não. Vamos supor... Ah, tá. Tá geral vivo. É, geral vivo, tá geral vivo. Pô, mas que suposição maluca essa? Vamos lá. Vamos lá. Tô abraçando a loucura. Dickens Suárez. Clarence Dorff. Ou Loucabril. Ah... Porra, tem que ser o Loucabril, né? Se Dorff é o caralho... Se Dorff é o maior ingrato, né? Se Dorff cagou pro Botafogo, né? Nossa, filha da puta. Por que não, Tiquinho? Pô, pipocou pra caralho agora. É Megão? É Vasco. Só chega a Vascaína nessa porra. Só chega a Vascaína. Uh... Botafoguense ali, ó. O cara patosando na camisa do Botafogo tem que ser um idiota. A gente vai ter um quadro de briga de torcida hoje. Boa, boa. Botafoguense sempre um lado. Contra todas as outras torcidas. Contra todas as outras torcidas. Caralho, moleque. Imagina. Realize seu sonho. Venha bater no Botafoguense. Venha merendar o Botafoguense aqui. Vai ser três contra quarenta. Marro versus Capcom. Moleque, tem gente pra caralho aqui. Puta que pariu. Maneiro. Nossa segurança tá aí? Tá. Fica de olho, viu? Que nosso público é meio... É, não dá pra confiar maluco, não. É. O outro lá, da última vez, roubou camisinha minha. Não, nossa, a armadeira que a gente botava aqui tá tudo nos outros quiosques aí. A gente perdeu o maluco do vôlei, né? Moleque, o Rio de Janeiro é impressionante o Rio de Janeiro. Impressionante. Adivinha, Dedê. Eu comprei umas madeiras pra poder prender os banners. Aí deixou aqui na praia. Deixou na árvore e foi embora. Não, mas não, não, não. As primeiras duas... Pô, tu vai me zoar antes? Não, não, mas é isso que você viu? Calma aí, Sérgio Sacani. Calma aí. Pô. Sérgio Sacani tá maluco ali. Sérgio Sacani. Guardar o foguete. Chega aí, chega aí, chega aí. É, sacanar isso aí. Cadê o Sérgio Sacani? Ali, ali, que na ponta é que ele chega aí, chega aí, chega aí. Galera, Sérgio Sacani tá aqui hoje no programa. Guardar o foguete. Vai voar ou não vai, o SpaceX? Fala uma coisa de que isso aí, Sérgio Sacani. Abaixa aí, abaixa aí, abaixa aí. Tem que abaixar. Pô, tá de noite, né? Não. Boa. Boa! É esse mesmo, é esse mesmo! Ele fez a boca. É esse mesmo, é Igor. É, realmente... Cara, foi boa. É o foguete pra caralho. É realmente importante isso aí. O foguete vai voar. Isso aí é complicado. É complicado. Aí assim, eu deixei duas madeiras fincadas na areia, eu falei, cara, ninguém vai se forçar pra desfincar essa madeira e ir embora. Escreveu o nome, Magal. Aí tava rolando gravação do Farofeiros. Aí eu falei, puta, levaram embora. Os Farofeiros levaram embora. Rodrigo Santana levou tudo. Rodrigo Santana levou embora minhas pedras, meus pau. E aí eu trouxe mais quatro. Fudeu, fudeu. Aí a gente escondeu nas árvores. Porque eu falei assim, cara, madeira... Escondeu, botou do lado do troco, assim. A árvore é aqui, assim. Cara, mas foi o que eu falei, meu irmão. Achei que o pessoal ia falar assim, é madeira pra ajudar a árvore a crescer. Não vou roubar. A fauna do aterro do Flamengo à noite, meu irmão. Tem uma sociedade complexa que acontece depois que a gente vai embora. Tem escrito, é para sustentar a árvore. Vagabundo ia roubar, ia quebrar a árvore. Aí a mulher do que eu acho falou... Eu fiquei surpreso que a galera que mora aqui não fez um banco. Eu tô surpreso que não teve um arraste na guarda. Não, aí eram seis madeiras. A barraca de vôlei, ele tá com seis madeiras iguais. Olha aí. Aí eu fui perguntar. O cara jogando futebol aí. Aí o irmão, essas madeiras aí são minhas. Aí eu... É porque... Não, peguei semana passada. Pegou. Ele nem tentou mentir. Tá bom, irmão. Os caras tudo shapeados. Forte pra caralho. Aí a mulher do que eu acho que falou... Magal levou madeira. Vai tomar no cu, dona Vanda. Aí é foda. A tia do que eu acho que falou que era só deixar com ela a madeira ali, mano. Só que a gente saiu na pressa, na chuva. Ela falou isso? Ela falou, deixa as madeiras aqui que a gente guardava pra vocês. Eu falei com ela, comecei com ela. Pô, você não falou com a gente. Foi agora que eu falei. Ah, mas não vai ter madeira mais não, pô. Claro, roubaram. Pois é. Agora a tia pode falar qualquer coisa. Não tem mais madeira nessa porra. Não tem nada, não tem mais madeira. Pô, tá maluco, cara.